Olá, você que nos acompanha aqui pelo Comarca Web. Hoje, terça-feira, dia 4 do 6, horário aqui, 3 para as 3 da tarde, nós vamos realizar o sorteio da permanente que nós anunciamos aí, onde quem participasse da escolha da rainha do Severino Rodel Fechmo 2013, através da nossa fanpage Jornal da Comarca, no Facebook, onde quem, além de votasse também, curtisse a fanpage, estaria concorrendo a essa permanente. Então, nós vamos realizar esse sorteio aqui agora ao vivo, peço que você me acompanhe com a lente. Pegamos aqui todas as pessoas que curtiram, importamos os nomes para uma página aqui no bloco de notas, criamos um arquivo aqui, onde nós enumeramos aqui em uma sequência, 1, 2, 3, 4, 5, 6, até que chegasse ao número total de participantes que curtiram a página, 789 foi o número de pessoas que clicaram. Então, como que nós vamos achar o ganhador aí? Tem um site, chama sorteador.com.br, vou clicar aqui, e esse sorteador aqui funciona da seguinte maneira, você descreve um número aqui dentro, um número aqui dentro, sortear, quantidade de participantes, então seria um número, participantes não, que é a quantidade de sorteios, né? Então, nós temos um permanente, e o número aqui do número 1 ao número 789, que foi a quantidade de pessoas que curtiram a página. Se eu clicar aqui no sortear, vai gerar um número, nós saberemos qual é a pessoa que ganhou a permanente. Então, vamos lá no 3, 1, 2, 3, número 110. Então, agora nós vamos descobrir quem é o número 110 lá no bloco de notas, vamos abrir o bloco de notas aqui de novo, voltar aqui em número, 110, a próxima, 110, Sol de Toledo, Benteus. Vamos ver o que é isso, né? Se alguma pessoa, se ouviu alguma loja, se alguma se curtiu, também pode estar participando. Deixa eu até copiar aqui, para a gente poder procurar lá no Facebook. Vou abrir o Facebook aqui, vamos pesquisar, né? Sol de Toledo, uma senhora, vamos abrir a página dela aqui. Vamos dar a página. Por aqui ainda não consegue, não estou conseguindo ver os dados, né? Mas vamos conferir aqui se ela realmente curtiu. Aqui na página de curtir, opções de curtir, vamos abrir. E comprovar aqui se ela realmente curtiu o Jornal da Comarca. Está aqui, Jornal da Comarca, curtiu. Então, ela é a grande vencedora, tá? Nós vamos agora deixar aqui um recado para ela também, publicar no site e aguardar que ela tenha até amanhã, tarde, para estar retirando essa permanente aqui com a gente. Muito obrigado por você ter participado e esse é apenas um dos sorteios, uma das promoções que nós teremos aqui no Comarca Web. Nós contamos sempre com a sua participação. Muito obrigado.